E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui ó, meia noite em ponto! Ih, cadê? 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 Diamante Royale, cadê? 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 Ó lá, ó lá, vou ser o primeiro, você vai ser o primeiro! Você vai ser o primeiro! Você vai ser o primeiro a garantir a skin! Garanta, já fui skin! Talvez não! Nossa, a música é muito mais legal! Vamos lá, Diamante Royale lançou aqui, já rodei a primeira vez, já deu merda, skin é feia. Vocês tem que deixar o likezinho azul! É por isso que a gente não conseguiu! Isso, mas meia noite e um, ainda acho que eu sou o primeiro ainda. Agora veio, ganhou! Ah, ganhou, não acredito! Quer ver que é um cubo? Eu fui o primeiro, Rosane! Esse é o meu último dinheiro, não vai dar pra rodar. Veio! Foi o like, Rosane, foi o like, foi o like, eu tenho certeza. Calma, Rosane, Rosane, calma. Ainda pode não ter acabado ainda. Mas acabou. Deixar ela tonta? Pode fazer uma cuba? Vou deixar a boneca... Já vai equipando a skin, já. Já vai equipando a skin, Rosane. Capou dinheiro, Rosane. Você vai vir com essa skin mesmo, né? Ui, que skin feia. O bom que você tem cubo mágico, né? Daqui a um ano, você pega ela. Não tem problema. Você ganha de primeira. Vocês do chat, quem vocês acharam da skin? Deixa eu ver. Nossa! Nossa, eu já sei o que eu tô parecendo. Etevaldo? Não tem nada a ver com Etevaldo. Olha aqui, ó. Nossa, Etevaldo total. Acho que é vinte de fogueira. Não tem problema, né? Não tem problema. É bom que tá frio, a gente aquece o corpo. É verdade. A gente faz um... Nossa, vai estar uma galera aqui, hein? Nossa house já. Já vira na house. Tem um, dois, três dúvidas, eu acho, hein? Nossa casa, Nelly. Nossa casa. Calma, amor. Já vim dominando a nossa casa aqui, porque a galera rega, entendeu? Eu vou entrar no buraco, tá? Lá dentro. Tem arma fora. Caiu gente na nossa casa? Não. Eles caíram meio longe, eu acho. Meu, esse pandinha correndo aqui sempre me incomoda. Cara, aqui na frente, mano. Aonde? Aqui, ó. Não tô vendo. Cuidado, Rosane. Estão longe, estão longe. Estão longe. Não tem como trocar. Não tem arma pra longe, Rosane. Ai. Rosane, tem muita gente aí, Rosane. Se esconde. Nossa, fiz merda pra caramba agora. Eu fiquei ali presa. Meus dedos cruzaram nos meus botões. Vem cá, me cura com o pistógio. Cura. Aham. Pega aqui dentro, que dentro. Tentei roubar aquilo do cara, amor. Tem mais uns dois aqui, né? Tem. Opa. Ouviu? Ouvi. Olha lá, achei lá embaixo, dentro do... Ali, ó. Tô vendo. Correndo, calma. Pra onde ele vai? Ele pulou, foi lá pra negativa. Será que tá doente aqui? Ele morreu? Acho que sim, Rosane. Tem mais gente aqui pra esse lado, amor. Tem mais? Tem. Será? Não é só ele, não. Tem mais gente ali, ó. Lá no fundo, na garagem. Eu acho que não, hein? Tem sim, amor. Ele tava mirando neles. Não, tava mirando em mim, né? Ele me atirou em mim? Não, antes disso. Ele tava mirando lá pro fundo. Eu vou... Vamos lá. O título do vídeo é... Eu fui o primeiro a ganhar skin, certo? Certo. O meu vídeo pode não ser o primeiro a sair, mas vocês viram no relógio. Foi o primeiro, é verdade. No relógio ali, vocês viram que eu fui o primeiro. Provavelmente o nosso vídeo não é o primeiro a sair, porque o nosso vídeo saiu uma da tarde. Hoje tem live e a Aninha quer fazer live um pouquinho mais tarde. Lá no Facebook, tá o primeiro link aí na descrição aí. A live vai acontecer às cinco, então vamos dar cinco às oito. Fazer um teste, dar cinco às nove. Ah, mas eu quero ele na tironeza. Tô vendo. Nossa, quase caiu da antena. Cadê o outro? O outro correu pra cidade. Olha lá, eu não morro. Ah, eu tô muito ruim hoje. Deitei um. Finalizei. Boa. Tô atrás do negócio lá ainda. Tá. Eu não tenho mira, cuidado. Ele tem que aparecer em cima. Ele tá aí embaixo. Tô me curando aqui e vou avançando. Pegou a mira? É, ele apareceu ali pra pegar as kits, eu acho. Ele foi verdade? Tá correndo. Meu Deus, eu tô muito ruim hoje. Nossa, eu também tô. Casa L, casa L. Tá. Tô na casa L. Nossa, tô muito ruim também. Tô na casa L ainda? Eu tô correndo aí, amor. Cuidado. Espera aí, espera aí. Ele ainda tá lá. Ele pode ter saído do outro lado. Que isso? Cadê ele? Entrou na casa. Matei. Morreu. Morreu. Vai, lutei. Sei que eu vou lutear lá. Meu, ele me deu um escapão absurdo. Parabéns. Joga a bed, joga a bed, joguei. Lá no morro. Tá no chão. Deitei ele, viu? Deitou? Aham. Ai, caiu, mor. Põe já, põe já pra trás, põe já pra trás. Põe já pra trás. Vamos lá, hein? Ai. Ixi, amor. É um só? Sei lá. Eu quero saber onde ele tá. Achei. Ih, caiu. Tem dois ou um só? Não sei, mas dei muito dano. Dei 89, dei vários danos nele. Por aqui de cima, ele tem vantagem, hein? Uhum. Você vai ter que sair daí agora. Um só. Vai morrer, tonto. Sai daí logo. Nossa. Caramba, esse maluco é muito pilantra. Morreu. Ó, tem a galera ali. Tem um cara no segundo andar da casa. Eu vou ficar aqui de boa. Pra eles se matarem. Vai fechar atrás de você. Tá. Deita um, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Matou? Não, tá levantando. Vai levantar, vai levantar o outro cara. Põe gel lá que eles se ferrarem. Põe gel, põe gel. Tá louco. Escura não. Ai. Quase pedendo. Faltou dedo aqui pra tirar. Eu tô fulso. Eu preciso de... colete e capacete mesmo. É. Tem gel? Tenho. Tenho duas. Então descer já? Simita. Deixa eu só dar uma olhada aqui que você não caiu direito. Às vezes eu encontro os negócios bons aqui, ó. Aqui. Tomou a capa. Tem nada de vida. Uhum. Caiu, o outro tá atrás. Tá correndo? Tá. Vamos correr atrás. Ele tá pulando pra ver se me age. Vamos correr atrás, Rosane. Rosane. O meu morreu. Cadê ele? Tá aí, atrás dessa cerca dele. Será que entrou na casinha? Eu acho que sim. Ó lá, lá longe, lá. Onde? Indo reto, lá pra Budweiser. Pô, tem um cara tirando ele lá, hein, né? Da casa L. Tá no cabelo? Dois caras com as L. Tá no cabelo de costas? Deixa eu lá pegar o meu luxo, né? Que eu preciso de mira. Tá. Ô, 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 ô. O quê? Alguém pegou o negócio... Ah, o cara deu a volta na casa, Rosane. E voou. Ai, meu Deus. Deu a volta na casa e voou? Aham. Tomei dano da casa L. Tá, deixa eu ver se tem mira aqui. Mora, vocês tão vindo? Tá, recuou. Deixa eu pegar a minha mira aqui. Tem mira térmica aqui. E tem mais gel. Tá bom. Achei. Onde, mora, onde? Onde cedeira. Calma, tô bem longe. Em cima e embaixo? Em cima. Ah lá, ó, na cerca, viu? Não, onde? A direita, na casa L. Ah, tô vendo, tô vendo. Tem um lá no fundo e um indo pra cá. Vamos matar esse, vamos matar esse. Não pula, não pula pra ele não ver a gente, tá bom? Tá. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, aqui, aqui. Ele já viu, já. Ah, esse outro tá aqui, à direita. Quanto? Deixa eu tacar uma granada aqui. Ah, cala, cala. Deitei um, deitei um, deitei um. Sobe, sobe, sobe. Nossa! Caraca. Profissionalismo. Aprendi com o MIBR, Rosane. Como invadi. Porque esse invid aqui foi perfeito. Nossa, foi perfeito. Cada um matou o seu. Milt. Não, e é isso que a gente chegou colando a mira na cara do maluco. Eu nem clicou. Tem que matar esse maluco. Ele tá atrás da antena. Só que eu não tenho visão dele. Eu já preciso na mira, não grudo ali. Nem sei onde ele tá. Vamos ficar aqui, não tem problema. Não vejo ninguém por enquanto, Rosane. Ixi. Ferrou. A gente pode ir por onde? Da pra ir aqui pela outra cadeira? Só que aqui a gente não sabe se tem gente, né? Aqui pelo menos eu consigo enxergar aquele cara. Vem pra cá. Você tem que botar? Não. Não, não. Tem que ir em cima, não. Ui, tem sim. Abaixou. Ih, o gás. Oxi, mano. Olha direito. Porque ele ficou escondidinho. Ih, olha lá, gel. Tô vendo. Meu Deus, eu contra dois. Ixi, eles estão por cima. Tenta pegar cover aqui no... Botou até gel, botou até gel. Ah, por que que eu não acerto uns capa cagado? Puxa, meu Deus. Boa, 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 boa. Vai por cima, vai por cima. Boa! Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Aí sim, ptero. Bate aí. Galera, o vídeo já ficou por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Um beijão a todos. Não esquece de falar o que vocês acharam da skin nova. Eu acho que ela deu sorte. E 5 horas depois você vai pra despertar. E cola lá com a gente, tá bom? No Facebook. Um beijo, então. Um beijo, até. Tchau. Até, tchau. Tchau.